Acessibilidade, direitos iguais, inclusão. Na Micarina Meio Norte, uma série de regras são cumpridas para beneficiar pessoas com algum tipo de deficiência. O nome disso é inclusão. Esse direito ao lazer, ele dá dignidade, ele dá cidadania, ele é constitucionalmente garantido e o Ministério Público trabalha para que as pessoas com deficiência possam ter acesso a todos esses direitos. A Micarina Meio Norte é um evento totalmente acessível. Quem possui dificuldades de locomoção ou algum tipo de deficiência vai ter acesso aos espaços sem problemas. Um TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre o Ministério Público e a empresa Calor Produções, garante a acessibilidade. Todos os acessos à Micarina vão ser rampados. Além disso, intérprete de libras vão ficar nas bilheterias, nos portões de acesso. As pessoas com algum tipo de dificuldade de locomoção vão ter um camarote exclusivo. Isso sem falar no passe livre cultural. Se eles precisarem de um acompanhante para participarem da festa, essas pessoas vão ter a entrada liberada. Amparo Souza é presidente da ADEFIT e comemora os avanços, as vitórias. Acho extremamente importante essa parceria da Calor Produções com o Ministério Público, que vem ao longo de alguns anos garantindo esses direitos das pessoas com deficiência em estar nesses espaços, que é extremamente importante. Porque as pessoas com deficiência, elas têm direito ao trabalho, à saúde, à educação, mas também têm direito ao lazer. E isso sirva de exemplo para que as outras empresas também cumpram com esse direito, que é garantir a acessibilidade das pessoas com deficiência nesses espaços. A promotora Marlucia Evaristo, titular da 28ª Promotoria de Justiça, afirma que o TAC firmado com a empresa Calor Produções é detalhado. Tudo é cumprido pela organização do evento, o que garante acessibilidade a todos. Todos os eventos Micarina, a gente tem primado pelo acesso a todos os espaços. A gente exige que tenha rampa, que os espaços sejam rampados, que eles não tenham obstáculos. Inclusive, já teve um evento Micarina, em que as pessoas com deficiência depois me mandaram vários áudios elogiando que o evento foi muito bom, que a acessibilidade estava boa. Isso sem falar nas campanhas educativas veiculadas pela Rede Meio Norte e plataformas digitais do grupo para incentivar ainda mais a inclusão social no Piauí, idosos têm espaço garantido na festa. E tem ainda a meia solidária. A meia solidária, eu venho sempre falando, eu faço sempre questão de parabenizar o Ministério Público e a Calor Produções com essa parceria, porque não é só garantir o direito das pessoas com deficiência nesses espaços, é um trabalho social de extrema importância para que a gente possa estar garantindo o alimento na mesa das pessoas com deficiência, dos idosos e de outras instituições que tanto precisam. Compromisso que garante uma festa plural, democrática, inclusiva.